Foi identificada a empresa que poluiu e paralisou o abastecimento de água no Rio de Janeiro. O Ministério Público abriu sindicância e a reportagem é do Salotiel Filô. Pode rodar o VT, por favor? A espuma branca que deixou oito cidades e 11 milhões de pessoas com abastecimento em risco na capital e em parte da Baixada Fluminense no início da semana já havia sido vista pelas ruas e galerias pluviais de queimados antes mesmo de atingir o Rio Guandu. O episódio foi registrado por um morador da cidade que fez uma denúncia anônima ao Ministério Público Estadual contra a Barne Indústria e Comércio Limitada que fica no Distrito Industrial de Queimados e que tem licença para fabricar sabão, detergente e cosméticos. No dia 11 de agosto, a Justiça de Nova Iguaçu instaurou um inquérito civil para apurar a denúncia de lançamento de água com resíduos diretamente no esgoto. Na ocasião, um despacho do MP chegou a alertar o Instituto Estadual do Ambiente sobre os riscos de o material impactar a bacia hidrográfica do Guandu. O órgão chegou a vistoriar a Barne e disse não ter achado nada. Mas em nova vistoria, o cenário encontrado foi bem diferente, conforme divulgado em coletiva de imprensa na noite desta terça-feira. Quando a gente captou, nesse lançamento dela, que só ela lançaria naquele ponto mundial, junto com o que comparamos com o material coletado na tomada d'água, os materiais são equivalentes. Então já dá para se comprovar que o material que chegou na tomada d'água, ele teve a caloria diminuída. Os fiscais observaram no pátio externo da firma um ralo com espuma e várias tampas de frascos de detergente. Os técnicos também localizaram espuma com material compatível com o encontrado no rio Guandu, nas galerias de águas pluviais da empresa, que tem como destino o rio Queimados, um dos afluentes do Guandu. Não houve falta de perícia, houve desconformidade com a legislação ambiental, houve malversação da licença ambiental que a empresa nos influi, e, portanto, não há outro caminho se vão apontá-los como possíveis autores desse crime ambiental. Tanto a Inéia quanto a Polícia Civil responsabilizaram a Burney pela espuma que contaminou e prejudicou o abastecimento de água de milhões de pessoas no último dia 28 de agosto. A empresa vai responder por crime ambiental e ainda pode ter que pagar multa de 50 milhões de reais. Em nota, a Burney nega que o detergente tenha saído das instalações da empresa, que a unidade segue os mais rigorosos procedimentos de controle ambiental e que possui todas as licenças para o funcionamento. 19h33 agora.